O ensino religioso nas escolas é algo que desperta muita polêmica e o Diversidade foi ouvir especialistas e o povo sobre o assunto. Houve um tempo em que o ensino religioso, principalmente o cristão, era matéria obrigatória nas escolas. Mas quando a educação e a religião andam juntas, tanto podem resultar em bons frutos como em muita polêmica. Afinal, a diversidade de credos pode gerar discórdia. É tão polêmico porque é uma coisa que mexe com o ser da pessoa. E aí, geralmente, as pessoas querem determinar isso e aquilo ou ter mais liberdade de escolher o que seguir nesse sentido. Nesse sentido, o que mais eles pregam é quando eles veem que há pessoas que são muito fundamentalistas. Então querem fazer um condicionamento com as pessoas. E é preciso que até para se trabalhar esse tema, como outros qualquer, como língua portuguesa, literatura, enfim, a gente precisa realmente ter um espaço de liberdade. É preciso que tenha uma proposta pedagógica na escola que favoreça esse ir e vir. E se a escola não educa para a liberdade, não tem como se fazer a educação cidadã. O educador André Oliveira comenta um projeto de lei ainda em tramitação que visa regulamentar a prática do ensino religioso nas escolas. A Santa Sé enviou esse projeto para o governo Lula para que pudesse transformar o ensino religioso em uma disciplina de caráter obrigatório. Mas existem alguns em causas, na verdade, porque quando a Santa Sé se manifestou, na verdade, em uma da tal documento, então outras igrejas, cristãs ou não cristãs, também ficaram a querer conhecer o conteúdo desse projeto para saber se seriam também beneficiadas. Hoje a gente vive num mundo pluralista em religião. Para o pastor Erivan Gomes, o perigo reside na tendência de se favorecer algumas religiões em detrimento de outras. Quando nós estamos colocando o ensino, é o ensino de Deus. Seria, de fato, uma teologia na busca do conhecimento do Deus Criador, que ainda é fere da religião que alguém possa professar. Ele vai buscar um ser superior, independentemente de que nome se dê esse ser. Nós, cristãos, conhecemos com Deus, mas outras religiões dão outros nomes a esse mesmo Deus que é Criador de todas as coisas. Um ponto de vista semelhante tem a coordenadora de educação de Campina Grande, professora Cátia Cristina. Cada direcionamento religioso quer que seja enfocado a sua religião. E eu acredito porque não existe um consenso em relação a qual é a religião que determina, qual é a religião que prevalece. Então, essa polêmica toda causa questionamentos, até discórdias. Mas na educação é uma questão de bom senso. E nós, a rede municipal de Campina Grande, nós não temos uma determinação em relação ao ensino religioso. Para a pedagoga Adília Uchoa, o importante mesmo é que haja educadores com o perfil adequado para esse tipo de ensinamento, independente do credo pessoal. O educador é aquele que provoca, é aquele que lança as propostas e as crianças vão tentando descobrir coisas. E essas coisas, que eu quero dizer, é assim, tudo que elas descobrem sobre o que é humano, sobre o que é bom, sobre plantas, sobre bicho, sabe, sobre o ar. Então, todas essas coisas podem ser feitas em relação a essa ideia de Deus. Mas e o povo? O que pensa sobre o tema? Eu sou contra. Porque eu acho que a educação tem que ser isenta da cultura. Eu acho que tem que ter mais a ver com o ensino. E o ensino religioso, ele induz a pessoa a ter uma determinada religião. E a ser escolhida pelo meio cultural da pessoa. Eu acho que tem que ser ensinado, sim, a religião, para que as crianças, desde cedo, possam entender e compreender a importância de Deus nas nossas vidas. A educação, a partir do momento que é uma educação religiosa, independente de religião, tem um conhecimento melhor de Cristo, entendeu? E uma formação melhor da mentalidade. Eu acho que religião pública, cada pessoa tem direito de escolher. Então, eu não acho que seja uma coisa importante. Eu sou contra, porque cada pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião. E não a escola que vai decidir qual a religião que eu vou seguir. Se eu sou ateu, ou budista, ou muçulmano, por que eu vou ter que seguir a religião cristã?